E minuzinho, se tu não tocar a bola pra mim eu vou te quebrar no meio Desculpa, cabeça, pega logo É isso aí, filhote, quem que vai vir marcar, quem é? Quem é? E os caras do meio de campo aí, pô, marca lá, pô, marca na miséria, pô, o cabeça vai fazer gol no meio de campo, marca ele Cabeça, toca a bola, cabeça, eu tô sozinho aqui, ó, lateral, cabeça ligeira Com paciência, minuzinho, esse meu pé riado, joga na arquibancada, viu? Vai ficar no meu meio mesmo, né? E pronto, chuta devagar, pelo amor de Deus Esses caras, pelo amor de Deus, vocês tão com medo de cabeça, pô, você é só foda, eu vou bem quebrar esse cara Marca ele, esses caras, ex-juízo, é moleca isso aí, pô, aquela miséria, tem 29 anos, tá no sexto ano, é pra jogar mais com nós não Que só tem cara de 16 anos, 15 anos Eita cabeça, isolou Ah, cavalo, chega sumiu nas nuvens, aí não cai agora não, pô, vou até descansar aqui pra ver se ela cai mesmo E...